O Abalo das Potestades do Céu A 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do Abalo das Potestades do Céu. Vi que quando o Senhor disse, Céu, ao dar os sinais registrados por São Mateus, São Marcos e São Lucas, Ele queria dizer Céu, e quando disse Terra, queria significar Terra. As Potestades do Céu são o Sol, a Lua e as Estrelas. Seu governo é no firmamento. As Potestades da Terra são as que governam sobre a Terra. As Potestades do Céu serão abaladas com a voz de Deus. Então o Sol, a Lua e as Estrelas se moverão em seus lugares. Não passarão, mas serão abalados pela voz de Deus. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A Santa Cidade descerá por aquele espaço aberto. Vi que as Potestades da Terra estão sendo abaladas agora e que os acontecimentos ocorrem em ordem. Guerras e rumores de guerra, espada, fome e pestilência devem primeiramente abalar as Potestades da Terra. E então a voz de Deus abalará o Sol, a Lua e as Estrelas e também a Terra. Vi que a agitação das Potências na Europa não é, como alguns ensinam, o abalo das Potestades do Céu, mas sim o abalo das nações iradas. Tchau.